Você já conhece os pioneiros de Missão Global? No programa de hoje nós preparamos mais histórias que vão te esclarecer quem são eles e o que eles fazem. Nossa equipe também foi até a Ásia e a África para conhecer alguns grupos de adventistas que surgiram graças ao trabalho dos pioneiros. Não saia daí porque o Missão 360 está só começando. Seja bem-vindo ao programa Missão 360. Aqui nós temos um espaço exclusivo de histórias missionárias para você. No mundo todo muitas pessoas estão encontrando a esperança em Jesus por meio de ações intencionais da Igreja Adventista e nós trazemos essas histórias até você. Nos acompanhe também então através da internet, nas redes sociais. Nós queremos te falar mais sobre o avanço da pregação do Evangelho em diferentes povos e para diferentes culturas também. Nossa página no Facebook, facebook.com.br missão360nt e o nosso perfil no Twitter e no Instagram é arroba missão360. Fique à vontade para nos mandar uma mensagem porque nós queremos saber mais sobre você também. A primeira história de hoje vem da África do Sul. Nós vamos conhecer Ismael, um missionário que hoje é denominado pioneiro de missão global. Como já vimos em alguns programas, os pioneiros são membros comuns da Igreja que dedicam seu tempo para abrir novas congregações de fiéis dentro da sua própria cultura. Juntos, os pioneiros já estabeleceram mais de 11 mil novas igrejas adventistas do mundo e a história do Ismael é apenas uma entre tantas outras. Assista aí com a gente. O desafio de difundir a mensagem de Cristo é bastante evidente. Sem dúvida, muito grande para ser superado por nós mesmos. Existem pessoas nas tribos primitivas da Amazônia, entre os esquimós das regiões polares e entre as multidões da janela 1040 que jamais escutaram o poderoso nome de Jesus. Mas Deus toca o coração de homens e mulheres para cumprir a missão de Deus de levar o amor de Jesus a toda tribo, língua e nação. Com a ajuda de Cristo, nos tornamos pessoas como o pequeno rei Davi, que enfrentou um verdadeiro gigante. Ismael é um desses heróis modernos. Ele é um pioneiro de missão global. Um pioneiro separa um tempo de sua vida para falar de Jesus às pessoas de sua própria cultura, língua e território. Ismael faz tudo isso. Ele sacrifica sua comodidade para servir na tribo de Bassawa. Ele visita o chefe da tribo diariamente para orar com ele e pedir as bênçãos de Deus sobre a comunidade. Ele visita também os funcionários e pacientes de uma clínica e, por último, algumas crianças da tribo em um colégio da região. Ismael utiliza todos os recursos disponíveis para beneficiar a vida daqueles com quem ele entra em contato. Durante nossa visita, trouxemos para ele uma bolsa de laranjas. Esse é um presente muito apreciado aqui no deserto de Kalahari. Quando Ismael recebeu as laranjas, ele decidiu compartilhá-las com as crianças. E elas ficaram eufóricas. Conforme beneficia as crianças, Ismael toca o coração dos pais de todo o povo. Sua dedicação desinteressada é o melhor sermão. Através do seu trabalho, o povo de Bassawa está se interessando cada vez mais para saber sobre Deus. Os habitantes dessa região têm estudado a Bíblia no Salão da Comunidade, onde uma igreja adventista foi estabelecida. O amor de Jesus está transformando a vida de alcoólatras ladrões, prostitutas e membros de gangues. Eu era membro de uma gangue e já participei de muitas atividades contra o povo daqui. Eu era alcoólatra e viciado em tabaco também. Eu bebi e fumava muito e me meti em muitas brigas. Mas depois que me unia a esta igreja, com o poder de Deus consegui deixar tudo para trás. Percebemos uma mudança notável desde que Ismael chegou aqui. Graças a sua pregação, muitos dos males sociais diminuíram. Este lugar costumava ser perigoso e as pessoas eram mortas. Agora sentimos que somos livres para dizer a verdade. Ainda há muito o que fazer aqui em Béry e nos povos vizinhos. E para isso, Ismael está usando uma tática infalível. A oração. Algumas pessoas não querem me receber. Quando eu chego, elas vão embora, se afastam e algumas não me escutam. Mas estou sempre orando por elas. E já vejo algumas mudanças. Oro por elas, inclusive enquanto as visito. E algumas já começaram a me dar as boas-vindas para estudar a Bíblia com eles. A oração é a ferramenta mais poderosa. Ela liga o coração do pioneiro ao coração de Deus e traz mudanças que só podem vir através de Jesus. Obrigada pelas suas orações e também pelo seu apoio à missão e aos pioneiros de missão global ao redor do mundo. A história missionária como do Ismael se repete na vida de muita gente pelo Brasil que decide ser um missionário no próprio ambiente onde vive. Agora, numa das maiores cidades do mundo, Nova Delhi, a pioneira Câmara visita as pessoas em suas casas e suas amizades permitiram que ela pudesse falar de Jesus a muitas pessoas. A Índia é um dos países mais difíceis de pregar a mensagem do Evangelho e Câmara consegue fazer isso a cada sábado em um pequeno salão lotado de pessoas que ela mesma ajudou a reunir. Veja essa história com a gente. Khamala é uma pioneira de missão global em Nova Delhi, na Índia. Os pioneiros de missão global são enviados para criar novos grupos de cristãos em bairros que ainda não têm presença cristã. Khamala fala a língua local e se mistura com as pessoas. Nova Delhi é uma das cidades mais povoadas do mundo com milhões de pessoas que não conhecem a Jesus. Esta é uma área desafiadora para compartilhar o amor de Deus. Mas com o passar do tempo, Khamala fez amigos em sua comunidade e isso permitiu que ela comunicasse sua fé. As pessoas aqui têm aberto o coração a mensagem de Jesus e hoje querem aprender mais sobre Ele. Khamala prega todos os sábados para uma congregação neste pequeno local. Inicialmente, não havia nenhum grupo organizado. Apenas algumas pessoas espalhadas aqui e ali. Eu costumava orar a Deus para que Ele me desse uma congregação aqui. Aos poucos, as pessoas começaram a vir para ouvir a mensagem. Khamala visita as pessoas em suas casas para conversar com elas e conhecê-las. Por causa disso, o grupo cresceu até a sala ficar lotada. Eu levo os meus filhos para a escola e depois vou visitar algumas casas necessitadas junto com algumas mulheres da minha congregação. Às vezes as pessoas precisam de oração ou de uma visita e uma conversa porque elas se sentem mal. É assim que eu faço as reuniões de pequenos grupos. Vou de porta em porta e assim as pessoas acabam gostando e indo à igreja. Karishma é uma das pessoas que acompanha Kamala. Ela conheceu a Jesus porque Kamala ia regularmente à sua casa para conversar. Sua mãe estava doente há 25 anos e sem esperança de se recuperar. Como estava sempre em casa também ouvia Kamala falando de Jesus. Ela não queria que Karishma se tornasse cristã e então disse para sua filha não confiar em Kamala. Karishma não queria contrariar sua mãe mas ela realmente acreditava na mensagem adventista. Ela foi contra o conselho da mãe e decidiu se batizar. Desde então, ela passou a orar diariamente por sua mãe. Kamala continuou a visitá-las e sempre contava sobre o poder de cura de Cristo. Certo dia, a mãe de Karishma aceitou a Jesus como seu salvador. Depois disso, ela voltou a andar. Após 25 anos de doença, ela estava curada. Congregações como esta continuam crescendo à medida que a população mundial também cresce. Milhões de pessoas ao redor do mundo ainda não conhecem a Jesus. Os pioneiros de missão global estão trabalhando arduamente para suprir essa necessidade. Por favor, ore pelos pioneiros de missão global que assim como Kamala estão compartilhando o amor de Jesus e muito obrigado por apoiar a missão. E logo depois do intervalo, nós temos mais histórias de missão como essa. Então, não saia daí porque nós voltamos já já. Olá, nós já estamos de volta com a Missão 360. Se você quiser assistir a primeira parte desse programa ou as histórias de outros programas ou desse programa que você está assistindo agora, basta acessar o nosso site novotempo.com.br Missão 360. Lá tem uma sessão especial de vídeos e você encontra novidades todas as semanas. Antes do intervalo, nós assistimos uma história que veio direto da Ásia e agora vamos nos deslocar até uma ilha do extremo sul da região da Índia, o Sri Lanka. Neste belo e jovem país, os pioneiros de missão global trabalham para alcançar as pessoas nos setores rurais da ilha. Assista. Os pioneiros de missão global são cristãos adventistas que trabalham como voluntários por, no mínimo, um ano. Esses pioneiros trabalham no meio de sua própria cultura e, por isso, têm a vantagem de conhecer os costumes e a língua local. São homens e mulheres que fazem amizade com facilidade e impactam positivamente a vida das pessoas. Eu sou o pastor da Naraja e trabalho na missão adventista do Sri Lanka. Sou diretor de um grupo de pioneiros de missão global no nosso país. Agora vamos viajar para ver alguns dos territórios da missão global. Estamos em um lugar chamado Floresta Alta, uma plantação na região montanhosa do distrito de Nuar e Lia. Nosso trabalho acontece em toda esta região. Quando um pioneiro chega a um lugar sem cristãos, ele procura entender os desafios e as necessidades das pessoas locais. Nossos pioneiros de missão global dessas áreas estão trabalhando com essas pessoas para ajudar a resolver seus problemas, como problemas de saúde e ajudar também com as coisas práticas da vida. Eles ajudam as pessoas que têm o hábito de beber, fumar e mascar folhas de battery. Estes são problemas graves aqui na região e, como resultado, suas famílias sofrem financeiramente e se tornam pobres. Quanto à saúde, eles adoecem e precisam de muito dinheiro para o tratamento. Nossos pioneiros da missão global estão ajudando essas pessoas a superar esses hábitos. Eles distribuem panfletos que falam sobre fumar, beber, mascar betel e assim por diante. Algumas pessoas são capazes de superar esses vícios. assim, eles lentamente apresentam Jesus a essas pessoas. Alguns deles aceitam a mensagem e aceitam a Cristo como seu Salvador e Deus tem abençoado o nosso trabalho aqui. Deus trabalha através dos pioneiros da missão global ao redor do planeta para abençoar, curar e ensinar a sua palavra. Desde 1994 até hoje, os pioneiros já ajudaram a construir mais de 11 mil igrejas adventistas. eles praticam o bem e influenciam a vida de muitas pessoas. Pedimos que orem por nós e pelo nosso trabalho de missão global no Sri Lanka e obrigado pelo seu apoio à missão aqui no nosso país. Interessante como os pioneiros se preocupam com todos os aspectos da vida dos seus amigos, não é? Mas ainda no continente asiático conhecemos Asha, uma pioneira de missão global que tem como atividade preferida apresentar Cristo às pessoas. Sem o trabalho de pessoas como Asha, muitas igrejas ao redor do mundo jamais teriam nascido ou se desenvolvido. O trabalho de um pioneiro atua como uma semente no coração das pessoas. Então acompanha essa história com a gente. Este pequeno grupo de cristãos faz parte da igreja adventista em uma pequena cidade da Índia. Esta cidade fica nos pés da cordilheira do Himalaia, na fronteira com o Butão. Aqui as pessoas não têm condições de ter muitos bens materiais, mas quando conhecem a Jesus percebem que já tem tudo o que necessitam. Este grupo ama cantar e adorar a Deus. Com o passar dos anos, o grupo cresceu incluindo pessoas de várias origens e histórias diferentes. Esta igreja existe graças ao trabalho dos pioneiros de missão global. Os pioneiros plantam igrejas e compartilham o amor de Jesus com pessoas de comunidades que ainda não o conhecem. Asha é uma dessas pioneiras. Sua atividade favorita é falar de Jesus aos outros. Ela visita as pessoas nas suas casas, onde se sentem mais cômodas e dispostas a fazer perguntas. Quando as pessoas têm dúvidas sobre a Bíblia, Asha é capaz de respondê-las com confiança. Ela estuda muito a Bíblia. Ela não tem nenhum treinamento formal, mas é movida por um único desejo, difundir a mensagem de Deus entre os próximos. Seus filhos também querem ajudar a comunidade, e hoje saíram com Asha para visitar uma casa. Eles já estiveram aqui algumas vezes, e ao se aproximarem da porta, uma cara sorridente os recebe para dar as boas-vindas. O proprietário estava esperando essa visita e quer aprender mais sobre a Bíblia. Asha conta histórias bíblicas que ainda são inéditas para ele. Um simples estudo, uma canção e uma oração são suficientes para causar um grande impacto. O dono da casa agora está pensando em ser um cristão. Sem os esforços de Asha, muitas pessoas não teriam escutado sobre o amor de Jesus. Os pioneiros, têm plantado sementes nesta parte da Índia, e agora elas estão crescendo e dando frutos. Como resultado deste trabalho, grupos de cristãos estão se formando nessa região. Por favor, ore pelos novos cristãos nessa região da Índia, e ore pelos pioneiros de missão global que, como Asha, estão ensinando sobre o amor de Deus. Você sabe quem foi o primeiro missionário que Jesus enviou ao mundo para proclamar as boas novas do Evangelho? Alguém com treinamento acadêmico? Alguém que conhecia profundamente a Jesus? Um seguidor fiel? Um dos discípulos? Alguém com profundo conhecimento das Escrituras e treinado nas fileiras dos eruditos de seus dias? Algumas dicas para você. Ele não estava presente no momento em que Cristo comissionou os seus discípulos com a grande comissão de Mateus 28. Ele não está incluso na lista dos doze apóstolos. Ele não faz parte dos setenta discípulos enviados por Jesus em Lucas 10 para a região da Samaria. Ele não é citado em nenhuma das epístolas do Novo Testamento. Apesar de muito antes de Paulo ter sido convertido a Cristo, esse missionário já estava trabalhando por Jesus. Mas afinal, onde Jesus encontrou esse discípulo seu? Em alguma sinagoga? Não. No tempo em Jerusalém? Não. Em alguma importante cidade no tempo de Jesus Cristo? Também não. Jesus o encontrou em um cemitério. Um cemitério na região de Decapolis. Quem então foi o primeiro missionário enviado por Jesus? Um louco. Um lunático. Um endemoniado. Logo após ter sido libertado por Jesus Cristo, veja só o que o relato bíblico nos apresenta. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para a casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decapolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Uau! Surpreendente, não? Entre todas as pessoas que poderiam naquele momento ser utilizadas por Jesus Cristo, aquele que muito provavelmente sequer colocaríamos na lista foi enviado. Mas por que Jesus o escolheu? Após o encontro marcante com o mestre, aquele homem agora tinha uma história, uma experiência única para compartilhar com seus familiares e amigos. Aquele homem foi sem dúvida alguma um pioneiro de missão àqueles que o conheciam. A Igreja Adventista criou um projeto missionário muito especial chamado Pioneiros de Missão Global. Mas quem são eles? São membros de igreja que como voluntários servem por pelo menos um ano para estabelecer uma nova comunidade cristã entre aqueles de sua própria cultura. obviamente Pioneiros de Missão Global têm a vantagem de conhecer a cultura, falar a língua e facilmente identificar-se com as pessoas ali ao seu redor. Graças àqueles que apoiam com sua generosidade a iniciativa de Missão Global os pioneiros recebem um pequeno estipêndio mensal que auxilia seu trabalho e de serviço à comunidade. Hoje existem mais de 2.500 Pioneiros de Missão Global espalhados pelo mundo. Desde 1990 esses pioneiros já auxiliaram no plantio de mais de 11 mil novas comunidades adventistas em todo o mundo. Como trabalham? Eles compartilham as boas novas do amor de Jesus Cristo através de ministérios abrangentes e rolísticos que incluem o cuidado a pessoas enfermas, compartilham novas técnicas agrícolas com produtores locais, dirigem programas de alfabetismo, dirigem séries evangelísticas, ensinam a palavra de Deus através de estudos bíblicos e muitas outras atividades para a comunidade ali que estão inseridos. Assim como aquele simples e humilde homem foi transformado por Jesus Cristo esse maravilhoso grupo de pioneiros de missão global dedica-se para compartilhar com outras pessoas a sua experiência com Deus e a única esperança que pode de fato preencher com alegria o coração humano. E então, você não gostaria de ter uma experiência similar? Acesse nossos canais de comunicação para saber como você também pode ser um pioneiro de missão global servindo a Deus aí onde você está. você também pode ser um pioneiro o campo missionário está cheio de desafios e experiências e a missão se cumpre onde você estiver ao entrar em contato com as pessoas muitas delas se sentirão tocadas pelo seu exemplo e nós esperamos receber aqui a sua mensagem através das nossas redes sociais e do nosso blog acesse então os endereços que aparecem aí na sua tela ali nós temos um conteúdo de missão muito especial para você nós esperamos que você se sinta inspirado pelos vídeos e pelos relatos que nós recebemos e atualizamos aí semanalmente esperamos que tenha gostado do programa de hoje na semana que vem temos mais histórias inspiradoras direto do campo missionário então não perca obrigado pela sua companhia hoje e nós terminamos o programa com um breve clipe musical um grande abraço e até a semana que vem um grande abraço Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti, de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto E te dê a paz 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 E te dê a paz